Isso aqui é fantástico mesmo. Vai dar um abraço nela Zé, vai! Oi! Vai lá Zé, dá um beijo nela. Tá dormindo. Cara, nunca vai meu telefone, agora foi. Eu tô grávida. Cuidado com o telefone, meu amor. Eu não posso. Entendeu? Ah, tá perfeito. Ai, meu Deus. Que queira! Que queira! Que queira! Ok, agora vamos pegar esse Dino. O que você está traindo? Skyracosaurus. Não Arcta. Mourinho. Meteor Shower. Em Rage. Só um pequeno. E esse é o estirado no saldo. Caraca! É igual um trecho pra gravar. Boa, eu acho. aint. Quem anda foi Badang? Ok, então eu vou pegar essa paciência. Praia mais um trecho pra gravar e procurado. Que vocês acham assim. Eiste assim agora. Olha o meu, Mikonzinho. Deu match, mo. Galera, estamos aqui agora, indo embora. Só já fui pra cá. Eu vou deixar pra vocês marcada aqui a nossa guia turística, que foi super top. Chegamos aqui com tudo já marcado, agilizado. Muito legal, vou deixar pra vocês aqui, valeu? Vive pra você. Beijo, obrigado por tudo aí. Valeu. E aí, gente? Viemos no Animal Kingdom hoje. Tô sumidinha, mas é porque eu tô com pouca bateria, tô economizando. Mas sério, hoje o dia tá muito legal, já tá muito quente. Olha isso aqui. Tchau. Cara, tá tão calor que tá só de fraldinha. Levei ele no banheiro, dando banho nele, na pia mesmo, só pra represtar. E, ó, queria dar uma dica pra vocês, da empresa que a gente pegou o ingresso. Vou marcar o arroba aqui da empresa, é NC Paixão Turismos. Tem ingresso pra todos os parques, com o melhor preço. A gente tá aqui, ó, com a piceirinha, todo mundo. Então, vou dar essa dica pra vocês, vou marcar aqui. E, gente, outra dica que eu vou dar também. Não tem coisa melhor do que vir pro parque com guia. Ainda mais a gente que tá com criança, já sabe pra onde vai os brinquedos, a gente não se perde. Vou marcar o arroba aqui pra vocês, da empresa. Vive pra você. Não tem coisa melhor, sério. Se for indo ir pro parque, tem que ter um guia, que aí fica bem melhor. Você não vai piscar? Pisca pra mim assim. Vai, Joel, pisca. Cadê que pisca? Não pisca, pisca. E olha o desafiador. Você acha mesmo que eu vou piscar? Eu não te aguento, menino. Não te aguento, não. Ele vai chorar de novo. Vai chorar. O pai tá por perto, eu vou me lascar. Não chora, senão eu vou me lascar. Ai, mamãe do céu. Vou ter três desse. Só vai ser assim, né? Já voltei.